Oi pessoal, bom dia! Hoje nós teremos estrogonofe de contra filé. Aqui eu tenho três dentes de alho triturado e uma colher de chá de sal, uma cebola média cortadinha em cubinho, azeitona picada, tomate e aqui eu tenho cominho, colorau e uma pontinha de noz moscada. Vou usar também o molho inglês e o creme de leite. Primeiro eu vou adicionar aqui, junto à carne, o alho e os temperos secos. Vou fazer isso, daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, eu coloquei também o pimentão, o tomate e uma colher de sopa cheia do molho inglês. Temperei e vou tampar e vou reservar por 10 minutos para que pegue todos os sabores. Pronto pessoal, agora estou refogando a cebola num pouquinho de óleo, pouquinho tá? Não precisa botar muito óleo não. Vou deixar refogando por mais ou menos uns dois minutinhos e depois eu venho para fritar a carne. Pronto, já adicionei a carne e agora eu vou fritar, certo? Para pegar todos os sabores das verduras que eu coloquei aqui e dos temperos. Só lembrando pessoal, que o noz moscada, a noz moscada e o molho inglês é opcional, certo? Se você não quiser colocar, não gostar, não coloca. Eu vou deixar cozinhando em fogo baixinho. Quando a carne amaciar, eu vou colocar o creme de leite e as azeitonas. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto gente, deixei cozinhar por 20 minutos até a carne amaciar e coloquei o creme de leite. Por hoje foi essa receita, estrogonofe de contrafilé. Espero que vocês gostem. Abraços a todos. Tchau.